E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10. A dica é de um recurso nativo que o Windows 10 tem e que foi melhorado nas suas últimas atualizações e talvez você ainda não utilize por não conhecer. Você vai clicar aqui na parte inferior esquerda, na bandeirinha do Windows, vem no item Config, Configurações. Feito isso, vai abrir várias opções. Você vem agora em Atualização e Segurança. Clica em cima desta opção. Feito isso, você vem aqui em Solução de Problemas. Vai clicar nesta parte. Ele diz aqui, Solução de Problemas Recomendada. A Microsoft corrige automaticamente certos erros críticos, problemas críticos em seu dispositivo para mantê-lo em perfeito funcionamento. Quando estiver disponível, mostraremos recomendações adicionais. E aqui ele mostra como se fosse em tópicos. Então, tem erros de conexões com a internet, com impressora, com áudio no Windows Update, adaptador de rede, entre vários outros aqui. Você vai localizar o que você está enfrentando no momento. Por exemplo, se o meu é sob atualizações do Windows Update, eu clico em cima desta opção, com o botão esquerdo do mouse, e vai ter outra opção aqui, Executar a Solução. Então, eu clico em cima desta opção. Ele vai detectar para verificar se ele encontra, qual é o erro que está apresentando. E, a partir deste momento, ele vai aqui identificar e, se possível, já solucionar. Muitas vezes, é um erro de uma falta de driver, então, ele vai te mostrar se é um erro de driver, quando você está falando de áudio, de rede, entre outros. Ele vai te mostrar se é um erro de configuração, algo que não está ativado, algum erro na chave do registro do Windows, e já vai corrigir para você. Então, você aguarda. Se ele diz aqui que não pode identificar o erro, isso aqui acontece porque eu não estou tendo erro nenhum, mas, na maioria das vezes, ele vai te mostrar um tutorial como você faz para resolver. Por exemplo, aqui poderia ter que eu tenho que ativar um serviço do Windows Update. Então, eu ia clicar para ativar e ele já ia solucionar. Como exemplo, o meu computador não está apresentando nenhum erro no momento, mas, essa é uma ferramenta muito útil que, com certeza, pode te ajudar. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima!